Na questão 393 do Livro dos Espíritos, fala que nos mundos superiores não se tem a necessidade do véu do esquecimento, pois a memória das vidas anteriores não causam nenhum remorso. Gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. É muito comum as pessoas verem assim, eu só acreditaria na reencarnação se eu viesse lembrando tudo o que aconteceu comigo. Encarnar. E não lembrar... Eu queria reencarnar com total lembrança de tudo o que eu fiz para eu poder melhorar. Mas, gente, o objetivo da encarnação nesse planeta é esquecer. Eu encarno para esquecer, porque se fosse Rubens, para eu encarnar com toda a lembrança do que eu fui, não encarna, meu filho. Fique. Porque o objetivo da encarnação é exatamente dar um cavalo de pau na memória. Eu estou no mundo espiritual de cara para todo o meu passado. Está expresso em mim quem eu fui, o que fiz, o que deixei de fazer, as minhas torpesas. Está tudo em mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais lembrar do que eu fiz. Eu não suporto mais lembrar de tudo o que aconteceu. Exatamente por isso é que a gente reencarna. Porque a gente pode evoluir no mundo espiritual. Claro, pode. Só que é muito mais lento. E eu não tenho certeza se eu mudei. Às vezes, a gente está no mundo espiritual, lá com uma outra pessoa que nos prejudicou, e a gente diz assim, eu já consegui perdoar fulano. Nós tivemos uma grande dificuldade, mas agora eu consegui perdoar. Então, beleza. Perdoou? Perdoei. Quer ter certeza que perdoou? Então, encarna. A reencarnação é a prova real, não é nem a prova dos novos, é a prova real se você mudou ou não. Porque o esquecimento do passado é exatamente o foco principal da reencarnação. Então, a pessoa diz assim, eu queria vir, mas queria vir lembrando. Então, fica, meu filho. Não vem. Porque o objetivo aqui é receber um corpo denso, um corpo difícil, de um processo reencarnatório lento, para ir apagando a memória. E quando o indivíduo se desembarassar de tudo isso, ele poder dizer assim, eu consegui, eu perdoei fulano, porque ele veio como meu filho, veio como meu irmão, veio como meu pai, e a gente se acertou. Então, deu tudo certo. A gente se arrumou. Então, quando eu tenho a possibilidade de estar com alguém e sentir que do lado de cá eu me comportei bem, é porque no fundo do meu ser ficou gravada a mudança. Quando eu decido que eu mudei lá e encarno para cá sem ter realmente mudado, o esquecimento do passado vai revelar que a minha mudança não foi real. Então, é esse esquecimento que faz com que eu saiba o que vive no fundo do meu eu. Estou no mundo espiritual. Posso mudar lá, mas é muito lento e não tenho certeza. Então, encarna para saber o que tem. Encarno e esqueço. E na maneira que eu me relacionar com o outro aqui, eu vou saber o que foi que de fato ficou armazenado no meu ser. Não dá para ter a retirada do esquecimento do passado no nosso grau de evolução. Mas, à medida que eu vou evoluindo, eu vou carregando menos culpas, vou tendo menos conflitos, o meu passado já não me pesa tanto. Então, não é assim, tão determinante que eu não consiga lembrar do meu ontem. Isso significa dizer que eu posso habitar um corpo mais sutil, que eu possa encarnar num corpo com menos densidade, que tenha a infância mais curta, que tenha um processo reencarnatório menos penoso do que o nosso. Então, o espírito mais prontamente faz a sua encarnação, mais rapidamente chega à idade adulta e mais prontamente está em condições de realizar com lembranças mais efetivas do seu passado. Só que, para o nosso grau de evolução, essas lembranças não são possíveis. Não é possível que a gente tenha o véu rasgado, porque senão nós nos atrapalharíamos. A gente vem esquecendo para não lembrar de três coisas. O que eu fiz aos outros, o que eu fiz aos outros, o que os outros fizeram para mim e para que os outros esqueçam o que eu fiz para eles. Esses três esquecimentos têm que acontecer para que a gente construa novas histórias, sem esquecimento do passado. Melhor ficar do lado de lá e esquecer a reencarnação. E aí